Você vai fazer o concurso do Metrofó? Fique aqui comigo que a gente vai fazer uma revisão de matemática. Primeira questão. Três irmãos, Maria, José e Pedro, receberam respectivamente um meio, um terço e um nono de uma determinada herança. A fração desta herança que não foi distribuída entre estes irmãos foi de cada um recebeu uma fração diferente. Então, para saber quanto eles receberam no total, eu vou somar estas três frações. Para somarmos estas três frações, já que elas possuem denominadores diferentes, a gente precisa tirar o MMC dos denominadores. O MMC de 2, 3 e 9 dá 18. Ah, professor, mas eu não sei o porquê disso. A gente relembra rapidinho. Vou dividir aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 por 2 não dá. Repito, 9 por 2 não dá. Repito. Vou dividir agora por 3. Aqui já tinha dado 1. 3 dividido por 3 fica 1. 9 dividido por 3 fica 3. Dividindo por 3 de novo, fica tudo 1. Já que 3 dividido por 3 dá 1. Então, acabei de fazer divisões. Se eu multiplicar estes três números, eu obtenho o MMC. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Por isso que aqui ficou 18. Mas, meus amigos, quando a gente faz o MMC, o próximo passo é fazer o que eu chamo de de MU, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Acompanhe comigo. 18 dividido por 2 dá 9. E 9 vezes 1 fica 9. 18 dividido por 3 fica 6. E 6 vezes 1 fica 6. 18 por 9 dá 2. E 2 vezes 1 dá 2. Somando 9 mais 6 mais 2. Vai ficar 17. 18 avos. Note que esta fração foi a quantidade que foi distribuída. A questão quer saber a quantidade que não foi distribuída. Pense comigo. Aqui embaixo representa o total. 17 foi a quantidade que foi distribuída. Se foi distribuída 17 partes de 18, está faltando ser distribuída uma parte de 18. Portanto, a nossa resposta é o item D de dicotômico. Primeira questão resolvida. Vamos seguir adiante. Dois relógios tocam a música periodicamente. Um deles a cada 60 segundos e o outro a cada 62 segundos. Se ambos tocaram simultaneamente às 10 horas, que horas estarão marcando os relógios quando voltarem a tocar juntos simultaneamente pela primeira vez após as 10 horas? Esse tipo de probleminha, galera, é um problema que envolve MMC. Daí a importância de você saber calcular MMC. Porque você vai precisar do MMC para somar, para subtrair frações ou até mesmo para resolver esse tipo de problema. Como é que eu sei, professor, que essa questão se trata de MMC? Normalmente a gente percebe isso quando acontece esse tipo de situação. A questão deu um tempo que uma coisa vai acontecer. Deu um tempo que uma segunda coisa vai acontecer. Aí diz que em determinado momento vai acontecer essas duas coisas juntas. Pergunta quando é que vai acontecer de novo. Então isso vai caracterizar o MMC. Olha só, se ambos tocaram simultaneamente juntos às 10 horas, que horas estarão marcando os relógios quando voltarem a tocar juntos? Diz que aconteceu isso aqui, ó, simultaneamente. E pergunta quando é que vai acontecer de novo. É isso que caracteriza o MMC. Vamos então calcular o MMC de 62 e 60. Dividindo por 2. 62 por 2 fica 31. 61 por 2 fica 30 por 2 de novo. 31 por 2 não dá. Apenas repito. E 30 por 2 fica 15. Não dá mais por 2, então vamos por 3. 31 por 3 não dá. 15 por 3 dá 5. Agora eu consigo dividir por 5. 31 por 5 não dá. Repito. E 5 por 5 fica 1. Só consigo agora dividir por 31. 31 dividido por 31 fica 1. E aqui já tinha dado 1. Se eu multiplicar esses números, eu tenho o MMC. Se liga na dica. Eu sei que se eu multiplicar 2 vezes 5 dá 10. Então lembre-se que eu já tenho o 10 como um dos resultados da minha multiplicação. Vou multiplicar então o restante dos números e no final multiplicar por esse 10 que eu estou deixando guardadinho. Só que quando a gente multiplica por 10, pessoal, é só acrescentar um zero ao final do número. Então vou fazer aqui, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 31 vai ficar 6 vezes 1, 6. E 6 vezes 3, 18. 186. Como essa multiplicação deu 186 e eu tinha deixado um 10 guardadinho, basta eu acrescentar um zero ao final desse número. Se você não quiser fazer isso, é só você fazer a multiplicação diretamente. Note, galera, que isso aqui está em segundos. É interessante que eu transforme essa quantidade aqui em minutos. Para transformar de segundos para minutos, a gente vai precisar dividir por 60. Posso separar aqui. Dividindo 186 por 60, o valor mais próximo fica 3. 3 vezes 60 dá 180. Fazendo a subtração 186 menos 180 dá resto 6. Posso baixar o próximo número, que é zero. Tenho agora 60. 60 dividido por 60 dá 1. Uma vez 60 fica 60. Fazendo essa subtração, fica resto zero. Significa dizer, pessoal, eles vão tocar de novo simultaneamente após 31 minutos. Se tocou a primeira vez às 10 horas e vai tocar de novo daqui a 31 minutos, então a próxima hora que eles vão tocar juntos, 10 horas e 31 minutos. E tem A, já aqui tem sentimento. Indo para a questão 3. Como eu não sei se vocês que estão aqui vão fazer esse concurso do Metrofó, eu quero que você me diga o seguinte. Caso você esteja se preparando para esse concurso e quiser outra revisão com outras questões, você vai dizer assim nos comentários. Eu quero a parte 2, porque aí eu me organizo para montar essa outra revisão para vocês. Mas mesmo que você não esteja se preparando para o Metrofó, essa revisão vai servir para qualquer concurso que tenha disciplina de matemática. Então se você não vai fazer a prova do Metrofó, mas está estudando para outro concurso, você também vai dizer essa mesma informação nos comentários. Eu quero a parte 2, porque aí se eu ver uma quantidade boa de pessoas pedindo, eu já me organizo para montar essa outra revisão. Questão 3. Vamos supor que você está fazendo a sua prova e não sabe resolver esse tipo de questão. Uma sugestão que eu lhe dou é você testar as alternativas. Como ele está falando no tempo passado, você pegaria, por exemplo, o item A e retiraria 4 anos da idade de cada um. 60 menos 4, 21 menos 4. Aí você iria analisar se a idade do pai era 4 vezes a idade do filho. Se isso acontecer quando você retirar esses 4 anos, é porque o item A é a resposta. Não aconteceu, professor. Aí você testaria o item B. Tira 6 de cada idade e vê se o maior número é o quadro para o do menor. Se for, é a sua resposta. Senão você vai continuando até você achar a resposta correta. Professor, mas eu quero resolver essa questão por equação. Como é que eu faço? Pense o seguinte. A idade do pai hoje é 60 e a do filho 21. Há quantos anos a idade do pai era 4 vezes a idade do filho? Há X anos. Então eu tiro o X da idade de cada um. A idade do pai era 4 vezes a idade do filho. Resolvendo essa equação, eu consigo chegar à minha resposta. 60 menos X vai ser igual a 4 vezes 21, pessoal, dá 84 e 4 vezes menos X dá menos 4X. Vou pegar o menos 4X e levar para o lado esquerdo. Vou pegar o 60 e levar para o lado direito. Fica então menos X mais 4X, passei com o sinal positivo, igual a 84 menos 60. Passei o 60 com o sinal negativo. Note que menos X mais 4X, aqui é como se fosse menos 1X. Então menos 1X mais 4X vai ficar 3X. Tudo isso igual a 84 menos 60 dá 24. O nosso X, então, vai ser igual a 24 dividido por 3. X vai ser igual a 8. Se você não estiver seguro dessa informação, você vai fazer aquele mesmo teste que eu disse. Como eu descobri que o X era 8, eu vou tirar 8 anos da idade de cada um. 60 menos 8, 52. Então a idade do pai era 52 anos. 21 menos 8, 13. A idade do filho era 13 anos. Se eu multiplicar o 13 por 4, será que dá 52? Dá sim, pessoal. Há 8 anos, a idade do pai era 4 vezes a idade do filho. Então, de fato, a gente marca o item C de cronotanatognose. Vamos para a questão 4. A média aritmética das notas dos alunos de uma turma, formada por 25 meninas e 5 meninos, é igual a 7. Se a média aritmética das notas dos meninos é igual a 6, a média aritmética das notas das meninas é igual a... Quando a questão te dá o resultado da média e a quantidade de pessoas e a quantidade de elementos envolvidos nessa média, se você multiplicar, você tem a soma total dessas informações. Por exemplo, se eu digo que a média das idades de duas pessoas é 15, pego 15 vezes 2, você tem um número 30. O que é que significa esse 30? A soma das idades das duas pessoas. Então, mesmo que você não saiba qual é a idade de cada uma, você sabe o resultado total da soma das idades. Se tem, então, 25 meninas e 5 meninos e a média é igual a 7, o que é que eu sei? Que tem 30 pessoas e a média da nota deles é 7. Então, vou multiplicar o 30 vezes 7, que dá 210. Professor, o que é que significa esses 210? Significa a soma de todas as notas, a soma das notas das 25 meninas e dos 5 meninos, a soma das notas das 30 pessoas. Mas a questão disse que a média das notas dos meninos era igual a 6. Pense comigo, tem quantos meninos? Tem 5. Vamos fazer o combinado. Eu vou pegar a quantidade, que é 5, e multiplicar pela média, que é 6. 5 vezes 6 dá 30. O que é que significa esse 30? A soma das notas dos meninos. Se isso aqui representa a soma total das notas, se isso aqui representa a soma das notas dos meninos, se eu subtrair essas duas informações, dá 180. E esse 180 significa a soma das notas de todas as meninas. São quantas meninas? São 25. Então, se eu dividir a soma das notas por 25, eu vou descobrir a média das notas das meninas. 180 dividido por 25, pessoal, dá 7,2. A gente marca, então, o item B de Bubassauro. Vamos agora para a questão 5. De quantas maneiras diferentes é possível escolher o primeiro, o segundo e o terceiro colocado em uma competição artística da qual participam 15 pessoas, todas com a mesma chance de ganhar. É uma disputa de primeiro, segundo e o terceiro colocado. Tem 15 pessoas nessa disputa, então tem 15 pessoas disputando o primeiro lugar. Das 15 pessoas, uma vai ganhar. Restará, então, 14 pessoas disputando o segundo lugar. Das 14 pessoas, uma vai ganhar, então irá restar 13 pessoas disputando o terceiro lugar. Essa é uma questão de análise combinatória. Princípio fundamental da contagem. Vou multiplicar, então, o total de possibilidades e chegar à minha resposta. Fazendo 15 vezes 14 vezes 13, dá 2.730. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você quiser a parte 2, olhe nos comentários, você vai dizer. Eu quero a parte 2. E se tiver muitos comentários, eu vou fazer a parte 2 com todo o prazer do mundo. Forte abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.